Tá, você se destaca pra caramba no Grêmio, e eu queria saber como foi a sua negociação de vir pro Corinthians, vamos aí pro que interessa. Como é que foi isso aí? Porque, mano, eu lembro muito bem de quando você chegou, e eu lembro de estar assistindo o jogo do seu primeiro gol contra o Santos. Caralho, quando você fez aquele gol, faz uns 100 anos que eu não vi um gol daquele, de falta, caralho. Me conta da negociação antes. Cara, Corinthians 2010 foi muito bom no Grêmio, foi onde eu conheci até o Douglas, e nosso segundo turno foi maravilhoso no Grêmio, e lá pra novembro chegou a consulta do Corinthians. Meu contrato terminava no final do ano de 2010 com o Grêmio. Tinha só o Corinthians te procurando? Não, e eu tinha uma parada quase certa pra ir pra Itália. E eu tenho passaporte, né, e isso facilita pra... Todo mundo tem passaporte. Mas eu tenho um passaporte europeu, que meu pai é português. Ah, entendeu? E não é o VP, no caso, era o meu pai mesmo. Se seu pai fosse o Vitor Pereira. Mas meu pai é português. E aí tava com essa parada encaminhada pra Itália, só que... Eu tava meio assim, de vir pro Corinthians, né, por ter a minha história no São Paulo, e o lateral era o Roberto, né, cara? O Roberto Carlos era o lateral. Eu falei, cara, eu tava muito bem no Grêmio pra ir lá, pra ficar no banco do Roberto Carlos. E a gente meio que ficou nesse... E aí passou. E chegou em dezembro, final de dezembro, deu errado o negócio com a Itália. Minha renovação com o Grêmio não andou muito bem, por uma série de questões. E eu lembro que o meu empresário, o Andrés, era o presidente na época do Corinthians. Eu lembro do meu empresário ter ligado pro Andrés e falado, Andrés, deu ruim. Preciso que você coloque o Fábio no Corinthians. O Andrés, pô, não, agora eu já tenho um lateral, não preciso mais, não sei o quê. Então, o Andrés meio que fez um favor, assim, de... Pô, vou dar esse voto de confiança, então, no Fábio. E eu vim pro Corinthians dessa forma. Caralho! Muito por causa do Andrés, assim. Mas você sentia que você não ia jogar tanto por conta do Roberto Carlos? Era natural eu jogar menos, né? Mas o Roberto sempre foi meu ídolo. Então, tipo, só de eu conviver com o Roberto. O Ronaldo tava lá também, cara. Com os caras, pra mim, seria já incrível. Vocês trocaram muito você e o Roberto Carlos? Ele te dá uns toques? Não muito, por causa que ele já teve um mês, teve um negócio do Tolima, né? Que aí ele não joga, eu jogo. Ah, você chegou no Sabacaburi? Aí foi o meu primeiro carro quebrado no Corinthians. Foi o primeiro cartão de visita. Quebrou mesmo, irmão, os caras quebram mesmo, né? Quebraram, quebraram esse dia, esse dia quebrou. Lembra que a gente tava na Colômbia, eu falei com a minha esposa. E os caras já tavam tentando invadir lá na Colômbia. Eu falei, nossa, aqui já não esperaram nem chegar lá. Aí eu lembro de, pô, terminando de falar com a minha esposa. Eu falei, ah, tá, boa noite, então. Fica com Deus. Ela falou, ó, acho melhor você ficar com ele, que você vai precisar mais do que ele. Nossa Senhora. Meu Deus. Pesado, né? Pesado. Mítico, é que você não morava aqui. O Corinthians foi recepcionado esse dia do Tolima aí. Fala pra mim. Bambuzada, irmão, no carro. Badeirada no ônibus. Juro, irmão, porque foi eliminado na pré da Libertadores. Eu queria saber de vocês, jogadores, o que que passa na cabeça de vocês? Como que fica um momento desse, vocês no busão, acontecendo essa parada? O que que acontece ali dentro? Que a gente só vê do lado de fora. O que que rola dentro ali? Ah, cara, não dá nem pra... É tão rápido assim, você fica meio que perplexo com a parada, que você nem consegue pensar em tantas coisas assim. Mas eu fico chateado, né, meu? Por causa que eu entendo pra caramba o lado do torcedor, a emoção do torcedor. Mas eu juro que eu não consigo ver diferença nisso, cara. Eu não consigo enxergar que o cara vai jogar mais ou menos por causa disso. Pelo contrário, eu acho que acaba atrapalhando essa pressão. E ainda mais hoje em dia, né? Que essa parte mental realmente ela tem influenciado demais, demais no dia a dia. A outra geração que eu crescia, antiga, que eu crescia, que eu vivi... Sem rede social, a gente sofria e lhe dava muito melhor com essa questão mental. Hoje eu vejo pelos meninos mais novos, assim. Eles têm sentido e sentido bastante essa cobrança. Tanto que acaba o jogo... Eu não tenho tanto costume de ficar no telefone, mas acaba o jogo, cara. A primeira coisa que os guris fazem é... Entrar na rede social. É entrar na rede social e ver como é que tá, se não tá. O meu aplicativo que você deixa aqui, o meu Instagram, por meses, foi o último que eu deixava lá no final. Fala, cara, era só nego xingando. Falei, o que que eu vou fazer lá, cara? Não vou achar nada de bom agora, sabe? E pra eles, o que eles vivem é disso, né, cara? Então... E você, como um dos mais experientes, rolava uma conversa, tipo assim... Alertava, claro. Pra largar isso, porque, tipo, é um monte de moleque com potencial, né, mano? E eu falava, sai daí, cara, que aí você não vai enchar nada. Você perdeu, você ganhou um jogo, pô. O ego, você quer... Legal pra caramba, vai lá dar uma olhada, pô, não sei o quê. Mas perdeu, você não vai achar nada aí, velho. As mensais maneiras vão estar em outra coisa. Da sua família, dos seus amigos. Aí tu vai lá no WhatsApp e responde quem tem pra responder. Mas no Instagram, você não vai encontrar nada que legal. Você só vai se abalar, vai tirar a sua confiança. E realmente tira, cara, realmente. Me conta desse jogo contra o Santos aí. Era, acho que era... Tava comemorando a despedida do Ronaldo, né? Despedida do Ronaldo e... E foi esse pós-Tolima e... Eu não sabia que você batia falta. Eu também não. É... Aí meu empresário, eu lembro que eu tava conversando com meu empresário. Meu empresário falou, Fábio, a gente tem que fazer uma parada diferente. Que do jeito que tá, a gente acabou de ser eliminado. E você tem que, mano, fincar seu nome aí. Senão os caras vão atrás de outro lateral. O Roberto acabou de sair. E a gente vai perder essa chance. Mano, louco saber dessas coisas. Aí eu falei, falou, meu, se tiver tudo, sai batendo tudo lá, velho. Falta, pênalti, escanteio, faz alguma coisa diferente. Mas você já... Eu falei, beleza. Não, sabe... Já cuidava de bola parada? Gostava. Mas nunca fui o oficial do time essas coisas. Nem de pênalti? Nada, nem de pênalti. Caramba, irmão, você é extremamente bom batendo pênalti. E esse jogo aí sai essa falta... De longe. De longe. E... E, cara, golaço. Aí... Não, eu juro. Você que pediu pra bater. Como que foi? Ah, eu bati, tipo... Treinei na véspera, obviamente. Mas nunca fui um batedor de falta. Mas o time teve a confiança em você falar, vai, então? Ou foi meio que você, tipo, mano... Não, é... A falta em si não tinha tanta pessoa pra bater ali também. Não, tava na hora que pra bater a falta tava ele e o Jorge Henrique. Eu e o Jorge, é. Eu falei, o Jorge Henrique não bate falta. E que nem eu falei, os caras vão pedir, vai dar dois toques, vão voltar. Mano, eu jurei que era cruzamento, alguma coisa. Mano, mas deu uma chapada num ângulo. Ai, caralho. Você fez dois gols esse jogo. Aí, nesse jogo, sai um pênalti. Aí, o Tite ficou puto comigo. Porque eu vou, pego a bola e bato o pênalti. Por que ele ficou puto? Porque não era pra eu bater. Aí, tanto que eu entro no vestiário e falei, caralho, a gente ganhou 3x1 o jogo. Eu falei, pô, meus dois primeiros gols e agora vai, meu. Agora eu cravei. O Santos no clássico. O Santos clássico. Aí, ele falou, mas naquela sutileza dele, né? Na educação dele. Ele falou, Fábio, deixa eu te falar que tem ordem, tu tem que obedecer as ordens, não sei o quê. Aí, eu falei, vai rir no finalzinho, né? E ele continuou sério. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Era pra quem bateu esse pênalti? Ah, não lembro. Também não vi também que ninguém apareceu pra bater o pênalti também. Mas isso foi como pra você? Você recebeu isso? Como água gelada? Porque você tava muito feliz. Ah, não, como realmente, que existe ordem, a parada tem que ser obedecida. É isso aí. Eu queria saber... E no outro jogo já teve pênalti também. Aí, ele já falou pra eu bater. Aí, eu fiz, já fiz gol no outro jogo também. Não lembro se era Barueri, alguma... Aí, você falou, agora eu vou pegar todos os pênaltis. É. Aí, eu comecei a bater, mas aí tinha o Chicão, que era o batedor oficial. Ele não tava nesses jogos, né? Aí, o Chicão continuou batendo. Aí, mais pra frente que eu virei o batedor oficial. E aí, mais pra frente que eu virei o batedor oficial.